Apresentação, Reinaldo Tunês As melhores da MPB Renuite Renuite Rilambaio, Rilambaio Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pesca Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporais Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporais Renuite É noite Rilambaio, Rilambaio Rilambaio, Rilambaio A mãe se senta na areia Esperando ele voltar A mãe se senta na areia Esperando ele voltar É noite É noite É noite É noite A jangada saiu com Chico Ferrebento A jangada A flor do sol Com certeza foi lá fora Um pé de vento A jangada A jangada Porto sol Chico era o boi do rancho Nas festas de Natal Chico era o boi do rancho Nas festas de Natal Não se ensaiava o rancho Sem com Chico se contar Não se ensaiava o rancho Sem com Chico se contar E agora que não tem Chico Que graça é que pode ter Se Chico foi na jangada E a jangada A jangada Voltou sol A jangada Voltou sol Bento cantando moda Bento cantando modas E pra cantar Não tinha vez As moças de Jaguaripi Choraram de fazer dó Seu Bento foi na jangada E a jangada E a jangada Voltou sol Rádio legal É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar Sereia do mar Levou É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar 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 Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Você acabou de ouvir Dorival Caymmi E aí